Amigos do Facebook, canta aqui uma simples homenagem aos pais, meu velho pai Meu velho pai, preste atenção no que eu pedi Meu pobre papai querido, enxuga as lágrimas no rosto Por que papai que você chora tão sozinho, me conta meu papaizinho, o que lhe causa desgosto Estou notando que você está cansado, meu pobre velho adorado, seu filho que está falando Quero saber qual é a tristeza que existe Não quero ver você triste, porque é que está chorando Quando eu lhe vejo tão tristonho desse jeito Se destrenecer meu peito, almoçar meu coração Meu pobre pai, você sofreu pra me criar Agora eu vou lhe cuidar Esta é minha obrigação Não tenha medo, meu velhinho adorado Estarei sempre a seu lado Não lhe deixarei jamais Eu sou o sangue do seu sangue, papaizinho Não vou lhe deixar sozinho Não tenha medo, meu pai Você sofreu quando eu era ainda criança A sua grande esperança A sua grande esperança era me ver um bem formado Eu fiquei grande, vou seguindo o meu caminho E você ficou velhinho, mas estou sempre a seu lado Eu comi paz, seus passos pretos silenciaram Meus cabelos branquearam Seu olhar se escureceu A sua voz quase que eu se ouvi mais Não tenha medo, meu pai Quem cuida de você sou eu Meu papaizinho Não precisa mais chorar Saiba que eu não vou deixar você sozinho abandonado Eu sou seu guia Sou seu tempo e sou teus paz Sou sua luz e sou teus braços Sou seu filho e dou lacrado Tchau, obrigado É o que?